Olá Romeiro, olá Romeira, dá uma olhadinha, Santuário São Francisco das Chagas, Juazeiro do Norte Olha o ônibus de Romeiro Passando aí no entorno Show! Venha comigo, vamos dar uma olhadinha aqui, tem muitos ônibus de Romeiro Aqui no Santuário Romaria de São Francisco das Chagas, as festas de São Francisco das Chagas estão acontecendo E já tem o conteúdo aí no canal do Romeiro lá na Colina do Horto do Padre Cícero Tá lindo aqui, hein? O Santuário em festa O Romeiro que vai pra Canindé, que passa aqui por Juazeiro do Norte Dá uma olhada Muitos ônibus de Romeiro Nessa tardinha de domingo, finalzinho de setembro Hoje dia 29 de setembro Muitos Romeiros Glória a Deus, hein? E as festas aqui no Santuário, tá lindo demais, hein? Olha aí, ornamentado, as barracas As mesas Pra quermesse e tudo mais E muitos ônibus de Romeiro Como você tá testemunhando aí No canal Rony Observador Direto aqui do Santuário São Francisco das Chagas Vamos dar uma aproximadazinha aqui Vamos ver o Romeiro, os ônibus Aqui tem algumas placas que dá pra nós conseguir identificar De onde estão vindo Já fiz aí um vídeo Aliás, uma sequência de vídeo maravilhosa Olha aí Piripiri no Piauí Pelo menos a placa é, né? E tem muitos Romeiros do Piauí aqui no Juazeiro Olha ali, Paraíba Cajazeiras Forte abraço pra você, Romeiro De Cajazeiras na Paraíba Olha o ônibus de Romeiro chegando aqui Vamos acompanhá-lo aqui no entorno Da Torre de São Francisco Ele vai dar a tradicional volta Venha comigo, chega pra cá Chegando aqui mais um ônibus de Romeiro Dá uma olhadinha Olha só Que lindo, que lindo Acompanhe comigo aí Show Santuário São Francisco das Chagas Já pergunto pra você De onde você tá vendo esse vídeo Qual a sua cidade Qual o seu estado Qual o seu nome Deixe aí nos comentários Olha que lindo Olha que lindo Acompanhando aqui No entorno Da Torre de São Francisco das Chagas O ônibus aí Carro particular Olha a quantidade de ônibus Que temos aqui Nesse instante No Santuário de São Francisco das Chagas Show, hein? Tá lindo, tá lindo E eu batizei essa volta do ônibus Aqui no entorno da Torre de São Francisco E a dança dos ônibus Coisa linda, hein? Coisa linda Deixe aí nos comentários A graça recebida Um testemunho que você tem Se você veio Já pra alguma romaria Aqui em Juazeiro do Norte Se você ainda vai vir Ainda tem a grande romaria De finados, hein? E olha Lindo demais Lindo demais Romaria de São Francisco O que é acontecendo O Romero que vai pra Canidé E passa aqui por Juazeiro do Norte Show, 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 hein? Muitos ônibus Muitos ônibus O ônibus ali já vai dar uma estacionada Vamos chegando aqui Vamos pegar aqui a frente A frente dos ônibus Olha que lindo Olha que lindo Olha Que lindo Maravilha Maravilha Vem comigo Vem comigo Olha o Romero Lá no Passeio das Almas Show Veja o Romero Frei Garcia O Frei Romero Olha aí E os ônibus de Romero Aqui na frente O Romero que vai chegando Show, 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 hein? Que lindo, que lindo, que lindo Santuário São Francisco das Chagas Romaria de São Francisco acontecendo Veja as banderolas coloridas Aqui a quermesse As mesinhas aí que já estão postas Esperando ali Pra A festa social Logo mais, né? E olha o Romero Chegando aqui no santuário Dá uma olhadinha aqui no No carro andou De São Francisco Que os noitários Vai trazendo O Romero ali que vai registrando Tirando sua foto Aqui o carro andou Que a cada noite Os noitários vai trazendo Pra que A festividade O novenário aconteça São Francisco das Chagas Dá uma olhadinha aqui dentro do santuário Coisa linda, hein? Essa casa de São Francisco Que você bem conhece E sabe Quão é maravilhoso Está entrando aqui Fazendo a sua visita A sua peregrinação A sua Romaria Você sabe que o santuário aqui é grande É muito lindo O Romero aqui chegando Se preparando pra daqui a pouco Participar da Santa Missa Dá uma olhada aqui no altar Ornamentado Olha que lindo Todo o altar de São Francisco Ornamentado pras festas E bem aqui do lado Dá uma olhada Que lindo Cristo crucificado A imagem aí de São Francisco Em oração Diante do Cristo Crucificado Ele que recebeu As Santas Chagas De Cristo Jesus Belíssima imagem De São Francisco aí Ajoelhado Contemplando O crucificado Contemplando aquele Que ele O chamava De meu amor E que ele chorava Dizendo que o amor não é amado E aqui o altar Que você Bem tanto conhece Aqui o Romero Que está passando Por aqui Olha que lindo O santuário Show Show Hein O Romero que vai Esperando Sentadinho aí Fazendo sua oração Esperando um pouquinho Pra Santa Missa Que vai já Daqui a pouco Iniciar Mas vai visitando Todo o santuário Veja que lindo Muitos ônibus De Romero Aqui no santuário Olha lá Da trás A torre Tradicional Torre Que o ônibus E os romeros E os motoristas Dão uma volta Lindo demais Hein Show de bola Olha que ônibus lindo E tantos outros Que aqui estão Seus motores Roncando E o Romero Rezando E o Romero rezando Até rimou né Forte abraço Pra você Romero De tantos estados E cidade Abraço pra você Romero Do Pernambuco Do Piauí Da Paraíba Da Paraíba De Sergipe De Alagoas Do Maranhão Do Piauí Forte abraço Pra você Romero Da Bahia Deus abençoe você Que sempre o leve E o traga em paz Pra suas Romarias Pra suas peregrinações Que são tantas Que são tantas Nós somos Forte abraço Pra todos E pertinho De finalizar Esse vídeo Chegamos aqui Numa hora Em que Chegando mais um Ônibus de Romeiro Pra gente finalizar Esse vídeo Com chave de ouro Chave de ouro Olha lá Se preparando Pra chegar Veja Entrando mais um Ônibus de Romeiro Maravilha Coisa linda Show de bola Vai dar certo não Tirar A parede não quer Tirar Não A parede não quer Não quer Se leve i . A parede não quer A parede não quer nena A parede não quer Mas Mais Como Nós A A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL